Então, o vídeo de hoje é o Museu da Marinhaca do... Miss Britain, 2, 3 Então, o vídeo de hoje é o Museu da Marinhaca do Marinhaca do Marinhaca do Marinhaca O Museu da Marinhaca do local, que é isto, o Museu Nacional da Marinhaca Temos aqui o nosso bilhete, nós conseguimos entrar, o bilhete não é para agora ainda É de Borla este museu Então, já tentei entrar Onde é que entrava? Ainda vem entrando Viguetes Onde está a fazer viguetes? Vamos passar por outra coisa Como filhas? Mundo de Merchandising Ah, está ali Será ali? Será ali? A Ruy A Ruy Ah, isto é para as crianças, se calhar É para as crianças aqui O que é para as crianças? 5 Pounds, 4 Pounds Galerias Great Map de Café Vamos lá para ali E-Springs Al-Eeste Pacífico Cangurus Vamos levar os Comércio Global Bananas Bananas, não sei quem Os produtores Vamos ver aqui a imagem Música humm vamos lá para o que é lado mil novecentos e quarenta e cinco como é que era em mil novecentos e quarenta e cinco o ritmo o bacto agora é para o bicho é isso é o barco real e lhe crua em cima A ostra, a sereia, o golfinho, a coroa, as linhas marinhas, a ordem da colheita, a concha, a coroa e aompreza, a sereia,alpha, oятель dos TAV, a um órgão do投ro da ouro para, a parte do contrato de personalidade, a moda��ita, está ficando esta é uma loja esta é uma loja é lá, aquela peça peça o marinho de 007 é peixe magana Miss Britain 2 a 3 o motor 1924 cruzeiros as madeiras canárias egipto palestina síria e cipros cruzeiros para todo lado esses britânicos gostavam muito cruzeiros ainda gostam? o chá estamos a chegar onde quer dizer a família onde é que é a entrada Kevin? a entrada é para onde? Vamos entrar aqui para ter que ter esta coisa, vamos para entrar em onde? O bilhete, onde é que se foi o bilhete? Até para onde vai? Com Deus lá aqui, o pessoal está lá em casa a ver, onde é que é? Aqui é uma das entradas Aqui? É uma delas? Café Shop, sem miséficio Café Shop Galerias, estás em galerias já para este lado? Kevin já foi averiguar, vamos sembrar aqui estes penderes Mr. Kevin está à procura, olha aqui para ver Então, é a loja? É a loja em si? É grande? É o que? Tomara e Tomara Dá para ver? Tomara Vamos devagar Vá estamos a partir de inicio? River Hope Isto é um café, o que é que é isto? Informations and Ticket Vá estamos a partir de inicio? Inicio São meus filhos Vá estamos a partir de inicio? Um palias não tem nada especial Aquela é... é merchandising-se para aqui Voyager O que é que é isto? É um barco... um binário É lá esta de guerra King George V Wow E aí? Aqui em Jós Quinto. E ali? E este é um... Um escudito. Ok? E este é um escudito. Um escudo. Um escudo. É outro. Olha isto é a porta-contentores. Este é uma linha de... Ás vias ilhas. Esta é a linha do deserto. Porta-contentores. A quantidade de contratos que as levam... 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 Ciência... Temos aqui os instrumentos de navegação... Cememónias... E do comércio... E das pernas... Vente Suprema... Vente Suprema... Vente Suprema... Memórias... Ser e muito bons também... Vente Suprema... Sim... E aí E aí E aí E aí e aí e tá visto na parte do lado é preciso abrir a gente vai entrar pronto a gente sabe que não precisa mais nada tá bem pronto é de borna esse é só mais de Se eles controlarem as coisas, vamos lá continuar a ver, as escadas aqui para cima, vamos lá subir para cima para ver, vamos lá subir, as escadas, vai se manter qualquer coisa mais. A grande mapa. 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 Obrigado. Tabaco, café, açúcar, peixe, metalwork, algodão e testes, é os produtos que se comercializava na altura e agora também. E agora já há mais produtos que ser comercializados, consumidos de navegação, os aeropunhos, seus baleiros com certeza. A pesca a baleia, a pesca a arma e o nosso aoropão. A pesca a baleia, a pesca a baleia e a colher em suas cabas. like, num dia ratos, então fica para ainda. Batava da compulsão. E melepara quando percebeu as minhas gestões. A pesca a baleia, o peixão em Portugal. O que é isso aqui? O que é isto? Para que nem é nada. Craíba. Craíbas. É um chicote? É um chicote. É um chicote. Depende de fiecare. É claro. Escreve-se a África. É um chicote. A guerra é a diminuição do maré. A espada é uma fragata. É uma liga metálica. É uma liga metálica. É uma liga metálica. É uma liga metálica. A guerra do Atlântico. Ainda vão fazer os barcos para a guerra. Próxima secção. Comércio. É uma liga metálica. É uma liga metálica. É uma liga metálica. Revolução na Índia. É uma liga metálica. 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 10 metros, 10 metros. Pestes. para tratar com a China os termos de tratar com a China os chineses eram muito as nhocas e a população industrializada a marinha chinesa acaba aqui todo branquinho que engraçado o barco cobra chinesa o barco de flor o junto da guerra que está a fundo merce de chá o barco de flor 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 A asia, comece com a asia. Comece o teste com a Índia. 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 É um diabo, sequer deve lá. Vamos para aquele lado agora. Bora cá, vem. Vamos continuar a nossa diversão, o nosso Ralei. Vamos lá. Os polos. Então está tudo na bucha. Vivendo num barco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz diferença entre a Antártica e a Ártica. O Ártico. Quarta-feira em Antártica. Estão a ver? Tem que os animais, vou ter outro normal. Fantástico. Por favor, senhor, vá para o lado. Kevin está aqui a ver o coisinho. Vamos estar a parar um bocadinho, porque vai ter o Kevin. Quer ver este documentário? Estás a ver o documentário ou estás a descansar? É a descansar. Não! Estava interessado em povos. Não é interessado em povos. Mão em cima, Kevin. Não! Ainda bem, Kevin, nós gostamos disto. Vai ser teu rastão. Kevin vai pedir, Pai, não me leves a malar nenhum. Por favor. Fique a parte. Olha, dá para o César. O que temos aqui? Ah! Pacífico. No. A CIDADE NOVA 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 . . . . . . You might be the one everyone remembers, Lord Nelson, but what about some recognition for us every day sailors? . 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 Boa noite. 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 O que é que está acontecendo? 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 O que está acontecendo? O que é 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 que eu quero saber? O que é que está acontecendo? Eles estão falando de se que é o rapaz. Três cursos de hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso é melhor. A gente tem um pérdido. A gente tem um pérdido. Por isso é um pedido. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A guerra com os alemães e a guerra com os franceses. Os alemães não devem passar em guerra. Como é que usa os alemães? Com certeza. E os palhares também. Eles tinham mais perto, não era? Já vimos. Paris. Torre Eiffel. Paulo Eiffel. Bienvenuto à Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas. Cáfé, paíla. Mas devemos não pegar o café. Cáfé, paíla. Cáfé, paíla. Com certeza? Para a saída. A saída depois? P exposirem. Tá cheio? Ai a Aldorê. Ele é o. e aí foi para estar na ordem mexicanos esta é de onde? Jamaica? Havana? Havana? é da Havana aquela olha, quinoa food quinoa, Mr. Green coisas verdes vamos lá ver o museu, fica para aquele lado vamos aqui no único parque a comida aqui tem melhor aspecto do que a outra, quer ver? aqui tem melhor aspecto pescamos uma bruta salsicha com um pão quer para ver se não mexer, tens mais o dia todo tens salão vamos lá para o museu naval aqui da zona museu royal de Greenwich entrada de borla museu temos aqui o mapa aqui da zona vamos lá o plantário observatorio e aqui que vem Greenwich e o que isso faz dar para a gente então vamos, nós estamos aqui mas aí marinho nacional museu a torreira observatório que nasce no marinho museu está ali no marinho museu? tem que ver se não é no marinho museu de borla? da quinn's house eu tenho que ir para o quê Ah, é de forma sim, é de forma, mas tem que ser criado a 6, o nosso marinho museu, sim, tem que usar esses bilhetes sim, é isso, vamos aqui ver este, e depois do marinho, e o roio observatório, acho que o roio observatório já é pago, roio observatório, roio observatório, depois é pago, roio observatório. Ok, então vamos lá ver, este aqui, o Grimito já vimos, agora vamos lá, vamos lá ver esse passado aí, oh, temos ali o museu, primeiro vamos ver que estas esferas daqui, estão juntos, quantas é que são, não faço ideia, mas são bastantes, vamos lá, vamos dar aqui a volta, Vamos dar a volta, o que é que é esta aqui? Sim, estamos lá, vamos filmar aqui as esferas, todas as esferas, vamos dar a volta as esferas todas. Sim, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver com os descobrimentos. O que é isso? 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 Tem mais um barco, tudo tem um barco de coisas, tem que fazer uma capa. Tem mais um barco, tudo bem. 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 Tem mais um barco.